Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar de uma rica região do Pará, sudeste do Pará, região do Xingu. Área total 14.520 hectares, ou seja, 3 mil alqueirões. Uma fazenda excelente, de dupla aptidão. Área aberta 4.356 hectares, em pastagens. Pasto para 6 mil cabeças de boi. Área de aproveitamento 1.452 hectares, já está gradeada. Foi plantado capim e está preparado para plantar lavoura de soja. Observação, 50% da área tem aptidão para agricultura. Altitude 207 metros. Uma topografia parte plana, parte ondulada. Semiplana de ouro de argila, de 35% a 60%. Tipo de solo, terra roxa, terra preta e terra amarela, muito argilosa. Recursos hídricos, riquíssima em nascentes. 10 represas, muito boa de água. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros ano. Períodos de chuva, 8 a 9 meses de chuva. De maio a outubro. Logística, 170 km do município de São Félix do Xigu. 36 km do município de Novo Progresso. Benfeitorias, duas sedes, um curral para 5 mil cabeças de gado. 4 poços artesianos. Documentação totalmente regularizada. Ka e gel. Preço por hectare, R$ 5.165. Preço total, R$ 75 milhões. Condições, condições de pagamento. 50% de entrada e saldo a combinar. No Pará, no Mato Grosso do Sul, no Tocantins ou no Maranhão. Luiz Pereira sempre tem um bom negócio para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.